Nova Zelândia e Austrália enviaram hoje para Tonga aviões de avaliação. A ilha está completamente isolada do mundo após o vulcão submarino ter entrado em erupção. Ninguém sabe como está a ilha de Tonga, no Pacífico Sul. A entrada em erupção do vulcão submarino, na passada sexta-feira, provocou um tsunami que atingiu várias partes do planeta e curtou as linhas telefónicas e de internet em toda a ilha. Ainda não há relatos oficiais de feridos ou de mortes em Tonga, mas essa informação pode chegar já nas próximas horas. A Austrália e a Nova Zelândia enviaram aviões para sobrevoarem a ilha de forma a fazerem o reconhecimento dos estragos provocados por esta erupção. Nos planos neozelandeses está também o envio imediato de medicamentos e alimentos. Planeamos enviar um avião C-130 que faça lançamentos, independentemente do estado do aeroporto de Tonga. A nuvem de cinzas representa um grande risco e por isso esperamos que os primeiros voos façam esse reconhecimento aéreo que nos dê informações essenciais. A coluna de cinzas e de gases já atingiu os 20 quilómetros de altitude e pode não ficar por aqui. O vulcão de Tonga continua com grande atividade e já registrou uma nova grande erupção esta segunda-feira. De acordo com o Centro de Alerte de Tsunami do Pacífico, o fenómeno voltou a desencadear grandes ondas na região, mas nada como na sexta-feira. O tsunami, resultado da primeira e mais forte erupção, percorreu o Pacífico e atingiu as costas do Japão e das Américas. No Peru, as ondas excepcionalmente grandes tiraram a vida a duas pessoas que seguiam num carro perto de uma praia. São para já as duas únicas vítimas relacionadas com a erupção do vulcão submarino. Apesar de Tonga se encontrar a milhares de quilómetros de Portugal, o tsunami também provocou alterações no nível do mar, nos Açores, na Madeira e na zona de Peniche. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sinal de maior amplitude foi registado em Ponta Delgada, com 40 centímetros.